Vamos conversar agora de um assunto realmente que todo mundo tem que ficar muito ligado. Estamos na época da proliferação do mosquito Aedes aegypti, né? E com ele não vem só o incômodo, não vem só as picadas, vem as doenças que ele traz também, né gente? Vamos conversar com a Solange Maria de Saboia e Silva, que é coordenadora da Covisa, Coordenadoria de Vigilância em Saúde. Bem-vinda, tudo bem? E também a Maria Lígia Bastiotti Ramos Nerger. Falei certo? Falou certo. Falei certo. Coordenadora do Programa Municipal de Imunização. Bem-vindas ao Revista. Obrigada pela presença. Obrigada pelo convite. Afinal de contas... É, então a gente todo ano precisa falar sobre esse assunto. Afinal de contas é o número de doenças que o mosquito transmite não para de aumentar, né? A gente tem aí agora até esse fantasma da febre amarela rondando a área urbana, né? Acredito que ainda não temos a contaminação urbana, mas se a gente deixar o mosquito se proliferar desse jeito, provavelmente teremos essa contaminação urbana também. Esse risco existe, né? Existe. Existe. Então, nós não temos a contaminação urbana, não temos o ciclo urbano, a transmissão urbana. Nós temos a transmissão silvestre, que a gente chama. Então, quando a pessoa vai a um parque onde haja um mosquito infectado, né? Uma área de mata, né? E ela pode ser contaminada com o vírus da febre amarela. Por isso que é importante a vacina, que depois a Lígia vai estar falando bastante sobre isso. Como é que está a cobertura vacinal aqui em São Paulo? A verdade é assim, o que a gente tem que ficar claro é que a febre amarela que está ocorrendo no estado de São Paulo é a silvestre. Não ocorre a febre amarela urbana desde 1942, né? E todo o esforço que nós estamos fazendo é justamente para que não ocorra a transmissão urbana, que o vetor responsável por essa transmissão é o Aedes aegypti. Então, o município tem a presença do Aedes aegypti. Então, para que não ocorra a urbanização, nós precisamos fazer as ações de vacinação, as intensificações de vacinação. A cobertura vacinal hoje no município de São Paulo é em torno de 76%. Então, ainda está longe da meta, que é de 95%. O município não era a área de recomendação de vacinação, por isso que ainda estamos com muitas pessoas a serem vacinadas. Mas agora já é? Agora é, todo município é a área de recomendação de vacinação. Antes de 2017, de setembro de 2017, quando havia o risco da transmissão da febre amarela no município de São Paulo, a recomendação era somente para quem iria viajar para as áreas de risco ou viagem internacional. Hoje, o município é de recomendação de vacinação. Já está entrando no calendário de vacinação, no calendário comum de vacinação, a febre amarela? Sim, já está de recomendação aos nove meses de idade. E o município, em consonância com o Ministério da Saúde, aplica a vacinação a partir de nove meses de idade. Com relação à febre amarela, é importante a gente também falar sobre a vacina. Muitas pessoas ficam reticentes ao tomar a vacina quanto aos sintomas que ela pode apresentar. Muita gente tem medo dos efeitos colaterais que a vacina pode trazer. A gente pode classificar essa vacina como segura? Sim, é uma vacina extremamente segura, utilizada desde 1937 no país. E é o que é responsável pelo controle da febre amarela. Alguns eventos, como qualquer medicamento, até um medicamento simples para dor de cabeça, pode dar um efeito colateral. Por isso que existem grupos que não podem tomar essa vacina. Justamente, nós temos algumas contra-indicações. Os eventos adversos graves são extremamente raros. É importante salientar que a maioria são leves as reações. É o corpo respondendo. Justamente. A própria vacina. Agora, vamos conversar um pouquinho sobre as outras doenças, né? Falando em Aedes aegypti, a gente lembra que hoje são quatro, né? As doenças que podem ser transmitidas por ele, né? Isso. E elas são conhecidas como arboviroses, é isso? Exatamente, isso mesmo. Explica pra gente o que são as arboviroses. As arboviroses são doenças ocasionadas pelo vírus, por vírus, que são transmitidas por mosquito e também pode ser transmitida por carrapatos. Mas no caso das doenças transmitidas que nós vamos falar aqui, dengue, zika, chikungunya e febre amarela, nós vamos estar falando predominantemente das doenças transmitidas por mosquito pelo Aedes aegypti, no nosso caso. Dessas quatro doenças, qual que a gente pode classificar como a mais grave? A mais grave... Ou todas elas podem evoluir para situações muito graves? Todas elas podem evoluir para situação grave, mas a que a gente tem maior mortalidade é a febre amarela. Então, ela tem maior mortalidade. A dengue, ela não costuma ser tão grave. Tá. Agora, vamos falar então sobre o combate ao mosquito, né? Porque, como eu já comentei, entra ano, sai ano, a gente sempre fala nesse assunto e a gente não vê um número diminuindo, né? A gente vê conscientização em algumas situações e em outras não. O que tem que ser feito de efetivo para que as pessoas entendam realmente a importância daqueles dez minutos semanais, de olhar se tem água parada, de dar uma olhada no seu quintal, nas suas plantinhas, o que mais tem que ser feito, na opinião de vocês? Eu acho que a população, no caso da dengue, dessas doenças, dengue, zika, chikungunya e febre amarela, tem que entender que uma das ações mais importantes é a combate aos criadouros, né? A eliminação dos criadouros. Então, é como você falou, Regiane, aos sábados, quando você for cuidar da sua casa, para quem trabalha ou então quem cuida rotineiramente, incluir nas ações do cuidado de casa essa prevenção. Então, eliminar os pratinhos, as garrafas, potes, vasilhas, tudo que acumula água parada, tá? Inclusive plantas artificiais ou plantas naturais. Então, nós temos a bromélia, o bambu, ocos de árvore, né? Que nós precisamos ter cuidado e que acumula água parada e que nós podemos ter proliferação das larvas do mosquito. Então, acho que isso. E a vacinação, a febre amarela, né? É uma doença prevenível por vacina. Aí a vacina é uma vacina segura. Então, isso é importante. Outras coisas, por exemplo, piscina não tratadas, né? Porque a gente fala muito do pratinho, das garrafas e tal. Mas a gente não fala das piscinas que não são tratadas, que ficam sujas, pode haver proliferação de mosquito. Caixa d'água, caixa d'água com rachaduras ou com respiros, por onde o mosquito possa entrar e colocar os ovos. Então, também precisam ser vedadas. Todas essas orientações são importantes para a população ter ciência. É importante que as pessoas saibam também que elas podem não só fiscalizar o próprio ambiente, como também ajudar o vizinho e o entorno a ficarem mais seguros, né? Existe algum lugar que as pessoas podem fazer algum tipo de denúncia ou relatar o que está acontecendo? Porque não adianta muito se eu cuidar da minha piscina, por exemplo, da minha caixa d'água, se o vizinho dele está com a dele ali com entrada para mosquito, ou a piscina está mal cuidada, etc. Existe algum lugar que eu possa fazer esse relato para que ocorra uma fiscalização mais efetiva na casa dessas pessoas? A gente tem sim, Regina. E eu vou falar, inclusive, nós recebemos muitos relatos de locais com águas paradas pelo 156, que é o telefone onde a gente recebe as reclamações. E aí nossos agentes vão a esses locais, fazem a vistoria, analisam se tem larvas do mosquito, enfim, e disponibilizam o tratamento e orientações. Mas a melhor coisa é você conversar com o seu vizinho, né? Em vez da denúncia, né? Porque nós moramos em comunidade, nós temos as nossas relações sociais. Então a melhor coisa é orientar, né? A orientação que você recebe é orientar com o seu conhecimento, orientar o vizinho, né? E procurar uma unidade básica se isso não estiver adiantando. Se não, se tudo isso não for resolvido, sim, nós temos um 156, onde nós recebemos essas notificações. Tá certo. Para encerrar, eu queria saber com relação à vacina da dengue, né? Hoje não existe indicação para vacinação da população de uma forma geral contra a dengue. É, o Ministério, nesse momento, não recomenda ainda a vacinação da população em geral contra a dengue, né? Não está disponível na rede pública. Porém, existe uma vacina disponível na rede privada, né? Mas tem algumas restrições, é necessário ter uma avaliação antes de tomar essa vacina, porque para aquelas pessoas que nunca tiveram contato com o vírus da dengue, ela não... a eficácia dela não é tão boa, entendeu? A eficácia é duvidosa nesse caso, então. Só para a pessoa que já foi infectada uma vez, ou mais de uma vez, como é o caso de algumas pessoas, deve tomar para imunizar com relação a outros tipos da dengue. A vacina contra a dengue, ela tem os quatro sorotipos, né? Tipo um, dois, três e quatro. Tá. Então, assim, na verdade, precisa ter uma avaliação um pouco melhor em relação à indicação dessa vacina. E existem estudos acontecendo nesse momento? Existem vários estudos, inclusive do Instituto Butantan, em parceria com uma organização internacional, né? E que já está numa fase bastante adiantada para a disponibilização para a população. Boa notícia, né? É, nós estamos fazendo, Regiane, uma intensificação dessas ações de prevenção. Vamos ter dias de mobilização. A gente pede para que a população abra as portas para os nossos agentes de saúde, os profissionais de saúde, que darão essas orientações de eliminação dos criadores do mosquito. E também nós vamos estar fazendo vacinação extra-muros, que a gente fala, fora da unidade básica. No dia 2 de fevereiro, nós vamos, que é um sábado, nós vamos estar com todas as nossas unidades abertas, vamos estar também vacinando contra a febre amarela em terminais rodoviários, metrô e de trens, não é? E vamos fazer ações casa a casa. Os agentes de saúde que já são conhecidos na região, eles vão poder estar indo, orientando a população para todas essas questões que nós estamos discutindo agora. É interessante você falar que eles já são conhecidos, até porque fica uma questão mais segura para a população que vai abrir sua casa. Exato, eles estão sempre identificados, ou com o avental, com o logotipo do SUS, ou com o colete azul, que a região já conhece, com o crachá, mas também são conhecidos já, eles já estão no território trabalhando. Desde outubro que nós estamos capacitando profissionais, atualizando nossos profissionais de saúde, estamos nos reunindo mensalmente, monitorizando e avaliando o número de casos na cidade. Tá certo, para ver se a gente consegue vencer essa guerra, né? Sim, com certeza. Contra esse bichinho. Deixa eu agradecer então a Solange Maria de Sabóia e Silva, coordenadora da Covisa, que é a Coordenadoria de Vigilância em Saúde, e a Maria Lígia Baciotti Ramos de Nerger, coordenadora do Programa Municipal de Imunização. Qualquer dúvida, até com relação a datas, endereços, os locais de vacinação, pode entrar no site da Prefeitura, né? Exatamente. Prefeitura.sp.gov.br.covisa, é isso? É isso mesmo. Regina, deixa eu só lembrar uma coisa, que assim, a vacina hoje está disponível em todas as unidades de saúde. Então não há mais locais específicos, como no início da vacinação, em 2017, 2018, né? Hoje, a vacina está disponível em todas as unidades de saúde. E também não tem mais aquela procura desenfreada, aquelas filas, isso tudo é parte do passado, né? Agora está disponível para toda a população. E é importante a gente se conscientizar o quão importante é essa vacina, né? Obrigada, viu, gente? Até uma próxima oportunidade. Afinal de contas, hoje eu vi uma notícia que são seis as mortes já, só no estado de São Paulo, de febre amarela. Então, uma doença perigosíssima, né, tia? Até a próxima. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto